Olha só minha gente que hoje é o dia do nordestino. Foi instituído no ano de 2009 em homenagem ao centenário de Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Açaré. E o povo nordestino, como o povo brasileiro, às vezes tem a memória curta. Ô Jardel, vamos relembrar quem é essa figura importante para a nossa história? Sou poeta popular, são simples os versos mil e sempre onde eu vou rimar o principal tema é Deus. Deus fez a grande natura com tudo quanto ela tem, mas não passou a escritura da terra para ninguém. Se a terra foi Deus quem fez, se é obra da criação, deve cada camponês ter um pedaço de chão. Agora que você já descobriu quem é Patativa do Açaré, vamos mostrar alguns utensílios que no dia a dia é muito útil para as donas de casa. E que tem algumas que foram morar em outras regiões do país, será que ainda lembra para que serve isso aqui? Olha só. E aí, você se lembra? Quando a sua mãe acordava quatro horas da madrugada para ralar milho aqui para fazer aquele cuscuz no capricho com leitinho, com a carninha assada. Eita, coisa boa. Aí você que mora em outros estados da região está se perguntando. Ai meu Deus, que tempo bom. Quem é mais antigo, um pouquinho mais vivido? Ai, se lembrar de quando morava na zona rural, lá no interior. Olha, a lamparina, a candeeira, é isso aqui mesmo. Você coloca aqui um tiquinho de gás. Deixa eu abrir esse negócio aqui. Chega, meu filho. Como está ruim, abriu. Você coloca um tiquinho de gás aqui dentro, olha, um tiquinho de gás. Aí bota com jeito e põe fogo aqui em cima. E pendura lá no canto da casa. Deixa lá penduradozinho. Aí na hora de dormir, apaga o fogo, que é para não incendiar. Eu aposto que você não lembrava mais disso. Principalmente quem mora nas regiões. Até a criançada de hoje não lembra muito. Ou seja, pelo menos não conhece. Mas tem muito mais utensílios por aqui, rapaz, que vale a pena você dar uma conferida. Ana, sempre que as pessoas vêm no mercado público, o que é que elas não deixam de levar para relembrar a sua infância? E uma coisa que remete ao povo nordestino? Olha, temos também aqui o famoso pilãozinho. Só o caualho, né? Quer dizer que no tempo da vovó ninguém tinha aquele negócio moderno, não. Era aqui mesmo, nesse pilãozinho. Era aqui, era aqui no pilãozinho. Você acha que a comida fica mais gostosa sendo feita aqui? Fica assim, com certeza. Eita, esse é autêntico da vovó. Quer dizer que aqui é o abanador. Isso. Eita, Ana. Jura você que eu nem estava lembrando. Quer dizer que esse aqui, no tempo do calor, a gente se abana. Chega que está um calor danado, né, Ana? A gente se abana por aqui. Agora, na hora de fazer o fogo para ficar aquele braseiro bonito, como é que faz, Ana? Vamos lá ver se tu sabe mesmo. Aí a gente abana sim. Aí assa a carne, o feijão. É, sim. Faz o feijãozinho. Isso é do tempo do fogo à lenha. À lenha. Não é isso? Exatamente. E cabra da peste, que é do Nordeste, quando acorda de manhã, já pensa logo numa coisa. No mais importante. Cuscuz com a carninha do sol, meu amigo. Na manteiga de garrafa. E a gente encontramos aqui, olha só que coisa mais linda. Jonas, como fazer a carne do sol e ficar tão deliciosa como a sua aqui, que é referência? Rapaz, depende do boi, né? Quando tem um animal bom, aí está a primeira. É todo o boi que dá uma carne do sol boa. Tem que ser uma novilha gorda, um boi capado, uma vaca gorda e o tempo do sal. Olha, eu vou dizer uma coisa, sinceramente. Nordestino, que é nordestino, não dispensa pela manhã também um sarapatel com farinha. E eu estou chegando aqui, olha, no restaurante da Dona Maria, dentro do mercado público. A Dona Maria, cadê a Dona Maria, Léo? Foi levar o sobrinho na escola, mas tem sarapatel? Tem, com certeza. Então, bota sarapatel aqui para nós comer com farinha, meu filho. Que cabra da peste nordestino é assim. Não dispensa o sarapatel de jeito nenhum. E agora é a hora para a gente ter aquele trabalhão. Sabe como é que é, né? Olha, dá licença, viu? Agora é minha vez. Eu não sei para você. Mas isso, para mim aqui, para quem é nordestino de verdade, é quase uma religião, viu? Sarapatel com farinha, já na medida. Aí a gente, mal sai daqui, já chega em outra banca, outro box aqui, que é a cara do povo do Nordeste. Aí você já dá de cara, você já dá de cara. Com doce de banana, doce de mamão com coco, tem doce de coco, doce de leite. Olha só para aqui, olha. Amigo, qual a idade do senhor? 66. 66 anos. Aí de manhã, já comeu um cuscuzinho com carne assada e agora é hora do doce. É. Na hora. Nordestino, cabra da peste. Já põe. Tão paga. Nesta outra parte aqui, olha só. Eita, meu Jesus Cristo do céu, olha. Esse aqui é um cofre para juntar umas moedinhas. Mas aqui dentro, José, mostra aqui, José. Aqui tem filtro. Você sabe, você lembra do filtro de tomar água. Dá aqui, olha. Coloca uma vela aqui dentro. Tem um buraquinho ali, coloca uma vela. E aí, olha. A água vai sendo filtrada pela vela. E na parte de baixo do filtro que está aqui, coberta aqui, olha. Tem uma torneirinha aqui. E aqui você toma água potável. Isso era do tempo que não existia geladeira aqui na região do Nordeste, no interior do Nordeste. Mas a tradição é tão forte, minha gente, que ainda hoje as pessoas compram esse filtro aqui para tomar uma água boa de qualidade. A prova está aqui, olha. A quartinha de barro. Você faz aqui assim, olha. Repare bem, viu. Você bota uma aguinha aqui, olha. Bota a água aqui, olha. Repare bem como é que faz, viu. Aqui no Nordeste é assim. A água da quartinha. Fria que é uma beleza. Aí, olha. Olha, rede artesanal. É numa dessa daqui. Olha, desde os tempos de outrora que o Nordeste se deita depois de um dia inteiro de correria e descansa a carcaça. O corpo, entendeu, né? Agora, o mais a reta de tudo. Porque o Nordeste ainda não dispensa uma boa panelada de galinha, de sarapaté. Olha, foi comida. É com a gente mesmo. Buchada, um bode guisado. Agora, para fazer tudo isso que eu te falei, numa panela de barro como essa aqui. Meu amigo, não tem aparelha não. Deixa eu pegar com jeito para não quebrar, viu. Repara só. Isso aqui é a chamada panela de barro, viu, minha gente. É, vocês que estão aí, lembram? Lá da casa da vovó, lá da roça. Hoje, dia do nordestino. Se você é um bom nordestino, cabra da peste, guerreiro, trabalhador, homem de bem. Onde quer que você esteja, seja aqui no Nordeste, seja morando na Europa, seja na região sul do nosso Brasil, que está assistindo a gente. Se você gostou, aprovou, relembrar suas coisas de infância no nosso torrão nordestino, voltando às suas origens. E eu vou passar a bola agora para um camarada que é professor de histórias e que entende um pouco dessa conversa matuta, arretada do povo do Nordeste. Nick Barone, vem comigo. Desenrola o assunto aí, meu filho, com o Abel Pantaleão. Vamos embora. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho